Opa! Aê, salve! Boa noite aí, pessoal. Boa noite. O cara foi. Você não tava no celular? Não, eu tava no computador. Será que é isso? Ah, então é isso. Era só você que eu não conseguia. Então é isso. Mas então é isso. Acho que o computador não... Ajeita aí. Coloca ele aqui. Beleza. Tá bom, hein? Beleza? Bom, então vamos lá. Galera, desculpa o atraso aqui. Probleminhas técnicos, mas vamos lá. Qual a ideia de trazer o Simeone aqui, tá? O Simeone vai contar a história dele aqui no começo, tá? Vou deixar ele falar aqui pra vocês entenderem um pouco o que é essa dura jornada de ser day trader, né? Então, antes de mais nada, Simeone, se apresenta aí pra quem não te conhece e dá uma breve introdução aí de como que você chegou nesse mercado e quem você é. Vamos lá. Fala aí. Então vai. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leandro. Leandro Simeone. Eu fui atleta profissional de futebol, joguei futebol durante 20 anos aí, joguei em alguns países, viajei o mundo, morei em Japão, Alemanha, China, Israel, Bélgica e cinco, né? Então é Bélgica, China, Japão, Alemanha e Israel, os países que eu morei. Em 2010, eu sofri um acidente muito grave, eu quase morri, acidente automobilístico, e hoje eu sou cadeirante. Então, a partir de 2010, eu levei aproximadamente dois anos pra conseguir depois voltar a ter minha vida normal. Normal, o que eu digo é a gente começar a reaprender tudo, né? A gente tem que aprender tudo, desde tomar banho, se trocar, enfim. E aí, eu já pensava, em 2010, quando eu fui acidente, eu já estava com 35 anos, eu já pensava em continuar mexendo com futebol, né? Até porque sempre tive muitas portas abertas, né? Em muitos lugares que eu passei, né? Enfim, então, ser treinador, fazer curso de treinador ou empresário, né? Mas o acidente inviabilizou tudo isso, né? Porque só pensar em viajar de novo, pra todos os lugares, pra fora, enfim. Aí eu conheci uma pessoa, conheci um amigo, que é o Arlan, né? Jean, você conhece também o Arlan? Não sei se ele tá aí. O Arlan é um amigo meu de Manaus, pescador amigo meu. E ele me falou do mercado financeiro, né? Então, foi quando eu conheci o mercado financeiro em 2012. E como todos nós aqui, eu comecei aprendendo um pouquinho de análise técnica, né? E tudo. E a minha ideia era realmente ter uma profissão. Eu precisava ter uma profissão. Embora eu tenha já uma empresa familiar aqui com meu pai e meu irmão, né? A gente consegue se manter. Mas eu não queria ser só o ex-jogador, né? Eu queria ser alguma coisa. Tá aí, o que você faz? Eu sou ex-jogador. Não, eu quero ter uma profissão. E desde o começo, eu sempre ouvi, né? Eu ouvia desde o início, que ser trader, primeiro, não é pra amador. Se você tá achando que você vai entrar pra fazer um dinheirinho, que você vai entrar pra ver se dá certo. Não. Você vai perder. E você vai perder. E por isso que todo mundo fala aí que perde dinheiro, né, Jean? Não vai falar 95% perde dinheiro. Porque realmente não fazem a faculdade que a gente ouve que tem que fazer desde o início, né? Então, quando a gente fala assim, é uma faculdade. Quando eu falo uma faculdade, cara, é pra gente entrar de cabeça. E eu entrei de cabeça. Eu entrei de cabeça e falei, eu vou ser trader, eu vou viver disso. Então, desde 2012 que eu tô nessa luta. E desde 2012... Opa, o celular tá caindo aqui. Desde 2012 que eu tô nessa luta. Então, eu comecei por... Eu comecei com um cara que me dava... Que me ensina... Que tinha alguns indicadores, né? Cara, um egípcio que vinha em casa e tal. Depois, eu fiz curso de análise fluxo de ordens, né? Fiquei quatro anos aí tomando pancada aí com tape reading, cara. E jogando bingo todo dia. Enfim, não conseguia também. Depois fiz mais um ou outro curso. Consegui uma ou outra... Consegui aprender uma ou outra técnica, né? Que até hoje a gente acaba usando alguma coisa, né, Jean? Que é o caso das milhares, né? Lá do... Que a gente usa aí. Hoje a gente usa as milhares. Milhares correspondentes, né? E tal. E aí foi quando eu encontrei o Jean. Que também foi indicação do meu amigo Arla. E o Arla falou pro... Falou pro... Pro Jean. Como é que o Arla falou pra você, Jean? Que se... Que se... Se eu conseguisse te ajudar, eu conseguia ajudar qualquer um. Cara, eu... Mas não é isso que ele falou. Muito compulsivo. Perdendo muito dinheiro. Né? Então eu descobri com o Jean. A gente fez coach. A gente fez mentoria. Aí fizemos o curso. E eu venho acompanhando ele, né? E assim, cara. O Jean me ensinou uma coisa. O lado mais emocional, psicológico. Que curso nenhum que ninguém te ensina no mercado. Porque se você procurar aí curso no mercado, o povo... Ixi, isso aí tá cheio na internet, né? Mas ninguém te ensina a perder. É o que eu sempre falo aqui. O que mata os dias da gente, o que mata a possibilidade de você ser consistente, é o não saber perder. São os dias de loss. Porque a gente sabe, a técnica funciona aí. Pessoal que faz feedback test aí. Funciona 70, 80% das vezes? Beleza. E as 20% que não funciona? Como é que você age? Como é que você reage nesses dias? Então, o Jean, com muita paciência aí, me ajudou. E hoje, fora isso, a gente conheceu o Agile, né? Essa ferramenta que todos vocês conhecem aí, né, cara? Que é uma ferramenta que não é simplesmente estar ali. Ah, é. Não é, por exemplo, um desenho gráfico, né? Que a gente olha ali, por exemplo, um Oco, né? Um Ocoi, ou um Topo Duplo. Mas por que isso? O que que explica isso? Por exemplo, a View Up do Jean, ela explica o movimento. A gente tá vendo que é o preço médio daquele movimento ali. Então, tudo tem muito sentido. A partir daí, você começa a entender. E eu acho que a grande virada de chave, Jean, já faz aí três meses, né? Que eu venho... Três meses, assim. Já tinha uns dois meses que eu vim empatando, ganhava um pouquinho. Mas já faz três meses que eu realmente comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pagar contas em casa. Eu comecei a usar o dinheiro, entendeu? E isso não tem coisa melhor de você estar operando, estar ganhando dinheiro e poder usar o teu dinheiro. É lógico que ainda, Jean, ainda cometo algumas sabotagens comigo, né? Então, eu uso algumas ferramentas também pra não me deixar sabotar, né? Por exemplo, deixar só o dinheiro que eu posso perder na corretora. Só o dinheiro do dia que eu posso perder. Então, eu tomei um loss hoje, amanhã eu vou lá e eu ponho mais um pouquinho lá pra ter o limite lá, né? Mas isso é evolução. Você vê a evolução. Porque quando a gente começou, o teu objetivo era não quebrar a conta, lembra? O teu objetivo não era nem ganhar. Era não quebrar mais a conta. A gente fez um trabalho pra você parar de quebrar a conta, né? Então, veja a evolução que você já tá, né? Já tá pagando conta, cara. E assim, é claro, quanto mais você treinar, mais você vai ajustar o teu operacional, né? Isso não tem dúvida. É uma evolução, né? É claro que vai acontecendo falhas, tem dia que você não tá bem, tem dia que você não... Enfim. Mas a evolução, assim, é absurda. Chamei exatamente por isso, né, cara? Tem gente que, assim, chega no mercado e três meses quer fazer dinheiro, né? Três meses aqui quer fazer dinheiro no mercado. E não é bem assim, né? O que se vende aí pra internet é que você lá, em três minutos, vai fazer mil e quinhentos reais. E não é isso, né? Você vai levar muito tempo, muito tempo pra fazer isso. É a mesma coisa pra você se formar um engenheiro, um arquiteto, qualquer coisa. Existe uma preparação. Depois que você se forma, você vira um estagiário, né? E aí você vai evoluindo, né? O cara que vira trader, ele quer entrar no mercado e quer ser o diretor da empresa, né? Ele quer primeiro trabalho e ser diretor da empresa já. E não é assim que funciona, né? Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. E outro lado interessante também é... Pô, cara, você ficou seis anos perdendo, né? Seis, por aí, né? Seis ou sete anos. Por aí, é. E só agora... Só agora que você tá começando, né? Então, assim, é a persistência, né? A persistência de buscar algo que realmente funciona, né? Realmente funciona pra você começar a ganhar dinheiro. Porque muita gente, cara... A estatística é 75% a 78% dos traders caem fora do mercado no primeiro ano. Essa é a estatística, tá? Não passa disso. Por quê? Não tem gerenciamento de risco, né? A grande maioria vai lá, quebra a conta, acaba com tudo. E aí, o cara não tem mais banca, sai fora do mercado. Quem tem grana, continua perdendo, né? Eu também. Eu fiquei mais de sete anos lá perdendo. Ganhava grana, colocava e perdia. Ganhava, colocava e perdia. Direto. Sete anos, assim. Então, assim, é exatamente isso. Existe uma luz no fim do túnel e não é um trem, né? Mas você tem que estar no caminho certo, né, cara? Porque são três fatores, né? Três fatores. Primeiro, gestão de risco. Você tem que aprender a fazer gestão de risco, né? Segundo, você tem que ter uma técnica. Técnica que funciona. Você tem que aprender a ler o mercado. Não é um setup milagro que vai fazer você ganhar dinheiro. E terceiro é o mindset. O mindset que é um dos mais complicados. Pra você, nesse período aí, o que pegou mais pra você? Foi a técnica, gerenciamento ou o mindset? O que mais complicou pra você? Tá, beleza. Tá com delay, mas vai falar. Talvez, tem que mostrar o gráfico da minha evolução. Porque a semana passada, quando a gente entrou na rolagem, eu perdi quatro dias seguidos. Eu perdi quatro dias seguidos. Eu perdi quinta, sexta, segunda e terça. E mesmo assim, eu consegui ainda terminar a semana positivo. Porque eu aprendi a perder. E eu vou te falar sobre o gerenciamento de risco, né? Eu acho que a galera... Eu vou dar uma dica pra você. Quem não estiver usando a planilha do Jean, a planilha de lotes, é muitíssimo importante. Porque muitas vezes a gente se perde sem saber... O que vai operar, quantos lotes vai operar. Hoje eu opero com dois. Ah, eu perdi hoje. Puta, amanhã eu vou recuperar. Eu perdo com cinco. Ah, se você vai mal, volta pra um. Você não tem o gerenciamento pra você... Poluir. Então, essa planilha aqui, Jean, me ajudou demais, demais. Como eu te disse, eu tive quatro dias de perda. Se fosse em outras épocas, eu já teria aumentado... diminui quando você perde, né? E aí eu recuperei praticamente tudo. Eu queria até mostrar no gráfico. Assim que eu voltei exatamente pra quase o mesmo patamar que eu tava. mas aqui... Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, isso que é legal, né, cara? Porque você poderia muito bem ter sido desesperado e ir lá quebrar toda a conta, zerar o mês. Não. Foi lá, seguiu o planejamento e aí voltou o que tinha perdido, né? Isso aí, cara. Vamos ver. Tá meio que travando, hein, mas... Vamos lá. Dá pra ver o gráfico? Dá, tá dando pra ver, sim. Então, foi aqui, ó. Um, dois, três... Quatro dias de perda, ó. Quatro dias de perda. Aí, aqui, eu já comecei o dia assim. Aí, fez um, dois... E já cheguei aqui, ó. Perto desse valor aqui que eu consegui tirar no mês aí, ó. E nesse momento aqui, eu tava operando com sete e depois já fui pra oito lotes de novo. Conforme a evolução dos lotes lá na planilha, né? Então, aqui, ó. Aqui poderia ser uma queda... Se eu não controlasse... Se eu não tivesse esse controle de risco, aqui poderia... Aqui, geralmente, é o que eu fazia. Você ia bem um tempo e depois aqui despencava reto, né? Então... Então, é isso. Esse mês? Esse gráfico do mês? Sim, esse mês. Eu vou desligar que ele traga. Então, aí, ó, galera. Pra quem acha... Pra quem duvida... Pra quem... Tá aí a prova de que funciona. Beleza? Muito bom, cara. E, assim, o que foi mais difícil pra você? Técnica, mindset ou gerenciamento? O que foi mais difícil? Eu acho que é o que a galera também... Mas, quando você começa simplesmente a aplicar... É, o que acontece com muita gente, né? Tá travando um pouco o que você tá falando. Pelo menos pra mim. Não sei se todo mundo tá travando. Mas, o que a galera... Assim... Eu até fiz uma pesquisa esses dias, né? O que as pessoas tinham mais de problema, né? Qual o seu maior problema no day trade? E, cara, 90% das pessoas colocam que é o ponto de entrada. Mas, mesmo eu chegando e falando assim... Cara, você tem que entrar aqui. Entra aqui, tá? Isso é 20% da operação. Você saber aonde entrar. Porque, se você não sabe aonde sair... Pouco importa. Tem gente que vai ganhar dinheiro com aquela entrada. E tem gente que vai perder dinheiro com aquela entrada. Né? Então, enfim... Você tem que dominar a técnica toda. Você tem que saber entrar. Você tem que saber sair. Né? É complicado. Você tá me ouvindo? Tá travando pra todo mundo? Todo mundo tá falando que tá travando, travando. Me dá um ok aí se voltou, pessoal. Tá mudo. É, Simeone. Você tem que pegar esse dinheiro pra pagar uma internet boa, viu, Simeone? Eu te ouço, galera. Voltou, né? Eu te ouço. É, tá travando. Tá travando o meu áudio, galera? Ou do Simeone? Responde aí. Tá ok? Não, agora tá de 25 metros. Tá legal? É, estranho. Eu acho que é o Instagram mesmo, tá? Não tá bom. Bom, então, galera, é isso aí, ó. Pra você que é cético, que duvida que o processo não funciona, que é tudo blá, 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 que é tudo não sei o quê, ó. Tá aí o Simeone que é prova. Sete anos perdendo. E depois, agora aqui mostrando o gráfico de um mês, já tá um tempo aí pagando conta. Se reinventou no mercado, né, Simeone? Várias vezes se reinventou aí. E, assim, precisa acreditar, né, Simeone? Que aí eu falo, cara, você tem que acreditar. Eu lembro quantas vezes você vinha lá, cara, mas não tô entendendo, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Simeone é um cara que me encheu o saco, me encheu o saco, mas no bom sentido, né, porque ele queria aprender, né, então, hoje vejo muita gente, assim, que entra pro treinamento e quer no outro dia tá ganhando dinheiro, né, então, beleza, eu vou falando aqui. Então, assim, ó, tem que treinar, né, tem que treinar muito, não é uma coisa que você vai pegar do dia pra noite e você vai aprender, né. pro mercado, assim, ó, tá fadado a cair, né, tá fadado a perder dinheiro, tá? Saiu áudio, né, peraí que eu vou te chamar de novo, vamos ver se, vamos ver se volta aqui. Alô? Oi. Tô ouvindo, sim. Alô? Alô? É, tá ruim, né, cara? Galera, desculpa aí, mas a internet tá ruim. Beleza? Deixa eu falar aqui, o pessoal pediu, olha só, galera, quem quer conhecer, tá, quem quer entender mais, é, o Simeone aqui, ele pode até falar, né, Simeone, é, cara, é completamente diferente o que a gente opera do que o mercado ensina, né, o cara vai ver depois, ó, Simeone caiu de novo. Na minha bio, tá, na minha bio tem um link, ok? É, primeiro link lá, você pode se inscrever, eu vou dar uma aula quinta-feira, vou explicar o método, eu vou explicar o que que vocês estão errando, tá? A primeira coisa, gente, olha só, a primeira coisa que você faz pra começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro, você que já opera, é parar de perder. Você tem que aprender a parar de perder dinheiro por coisas tolas, fazendo erros, tá? Assim, vai na minha bio lá, tem o meu e-book, se você quiser dar uma olhada também, tem as 10 regras lá que eu coloco, que é o principal que as pessoas erram, tá? Mas participa da minha aula na quinta-feira, beleza? É uma sala exclusiva, aonde eu explico a técnica, tá? Eu mostro algumas coisas lá, tá? Não toda ela, claro, não tem como mostrar numa aula de uma hora, né? E depois eu falo sobre o meu treinamento, beleza, gente? Alô? Agora acho que vai, hein? Vamos ver. Tá, beleza, vamos lá. Cara, o que que... Assim, ó, vamos lá. Do que você conheceu no mercado de técnicas, pra que a gente opera agora? Qual é a diferença aí? Fala aí pra gente, o que você acha que mudou? Cara, é completamente diferente, né, Jean? Quando o que a gente ouve, os caras... Esses dias mesmo, eu tava olhando aqui no Facebook, rodando, eu vi um moleque lá, você vê que o cara não tem nem muita base, assim, você vê pelo linguajar, o cara falando em rompimento, o cara falando em topo duplo, olha onde que entra, entra aqui embaixo, eu falei, cara... Aí eu vi até o pessoal colocando em barro, pronto, aí volta, falso rompimento, porque o mais legal de tudo, Jean... Travou de novo, mas enfim. Tá dando pra ouvir? A gente tem que olhar pra onde o mercado... Você não precisa saber pra onde ele vai. Olhar pra onde ele não quer ir. Exato. Pode falar mais, cara. Tô ouvindo. Alô? Agora vai. Bom, o que eu tava falando aqui, eu vi até uma pessoa que escreveu aqui, ela escreveu assim, ah, muito subjetivo. É lógico que é subjetivo, pô, isso aqui é um depoimento meu e Jean tá falando um pouco do curso, pô. Agora, fica a teu critério aí, quer conhecer ou não. Eu tô dizendo que eu consegui, eu consegui virar minha chave depois de sete anos. Se você quiser testar, aí é o critério de cada um. A gente tá aqui só pra dar o depoimento, né, Jean? Isso aí. Mas fala mais, o que você tava falando lá da técnica lá? Então, a técnica do... Pode falar. O grande lance é de você... A gente fica procurando pra onde o mercado vai, né? A gente quer adiantar... É... 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 A gente tem que olhar, a gente tem que reagir quando ele não quer ir pra um certo lado. Isso que é uma... A gente não ouve falar aí que 70% dos rompimentos vão entrar em rompimentos. Espera aí que ele falha, pô. Você vai ter muito mais oportunidade. Então... Hoje, basicamente, basicamente a gente opera a extremação. Eu lembro no começo que você ficava perguntando assim, mas Jean, será que ele vai lá em tal lugar? Jean vai chegar lá no tal ponto? Eu falava, cara, não sei. Não sei se vai chegar lá. Eu sei que se ele não fizer... Se ele fizer isso, eu vou entrar. Lembra? Né? Então, é exatamente isso. É técnico. É puramente técnico. A entrada é técnica. A saída é técnica. Né? Não tem aquela coisa... Será que vai? Não sei. Se ele for, eu vou estar dentro. Se ele voltar, eu vou sair da mesma forma. Né? Então... Gente... Existe jeito de você entrar. Existe forma de você usar um stop. Existe forma de você alongar trades. Por exemplo, quem opera mini índice. Em geral, dá para operar ali. Claro que com o tempo você vai pegando o jeito. Mas você pode ter stops ali entre 70, 100 pontos, 120, 150, e buscar algodos ali de 200, 300, 400, 500 pontos. Né? Isso não é nem uma... Ó... Né? Negócio assim. Porque quem opera rompimento, né? Quem opera rompimento, pega 50 pontos, sai feliz da vida quando pega 50 pontos. Né? Então, tem muito assim. Quando o cara conhece o método, ele começa a operar, ele vai lá e sai com 100 pontos. Né? Porque ele tem muita bagagem ruim. Né? Muitas crenças ruins. Então, mesmo assim, tipo... Ele está indo levar o trade. Né? E isso é um dos grandes problemas. Né? Se você vem... Ô, Simeone caiu de novo. Beleza. Não, tranquilo, Simeone. Valeu, cara. Tentamos aqui fazer, mas quem conseguiu ver, viu. Quem não vê, não viu, não viu e pronto, né? Valeu, cara. Eu te agradeço aí por ter dado o teu depoimento aí. É muito bacana, tá? É... Deixa eu ver umas perguntas aqui. Pode fazer pergunta, galera. Operar por pullback. Você acha mais confiável? Olha só. Existem certos movimentos, tá? Na verdade, a gente só opera... Na verdade, não. Existem movimentos de pullback que a gente pega, tá? Mas isso tudo a gente consegue fazer dentro do candle. Não no movimento que vocês conhecem tradicional, tá bom? É... O mais importante, tá? O que muita gente erra na análise técnica... Primeiro, que todo mundo fica buscando tendência, né? Aí, às vezes, as pessoas perguntam... Já, mas a técnica, o método 1K, funciona para mercado lateral? Funciona para mercado em tendência? Funciona para qualquer mercado, né? Porque a gente está analisando dentro do dia e dentro do candle, né? A gente está analisando o candle em si, né? E não o contexto em geral, o histórico, suportes e resistências. Isso tudo é muito subjetivo, né? Hoje, o que se ensina na internet ou é pegar rompimento, já sabe que não funciona. Se você está operando rompimento, você sabe que eu estou falando que não funciona. Não precisa dizer que não, né? Você sabe que não, tá? E, ou então, pullback comprando, por exemplo, com o mercado caindo ou vendendo com o mercado subindo. Então, assim, isso são formas totalmente erradas de operar. Por isso que não dá dinheiro. Beleza? Deixa eu ver se tiver mais perguntas. Márcio e Márcio, beleza. Deu para ter uma ideia legal, sim, bacana, Léo. Deixa eu ver aqui. Melhor entrar de uma vez com a mão cheia no ponto ou entrar... Legal essa pergunta, Álvaro. Cara, não existe essa de ficar fazendo parcial, tá? Quem faz parcial é porque não sabe o ponto de entrada. É por isso que o cara faz parcial. Quem faz parcial para sair não sabe aonde tem que sair. Por isso que faz parcial. Aí o cara inventa uma técnica que ele entra, anda 30 pontos, faz parcial e acha que é o máximo, tá? Não existe isso, tá? Eu entro com a mão cheia e saio com a mão cheia. Por que que eu vou deixar dinheiro? Vamos lá. Você entra com dois lotes. Andou 50 pontos, você sai e vai só com um. Beleza. Ganhou com um lote. Tá. Aí quando você entra, ele vem contra você. Você perde com dois. Essa matemática não vai fechar, né? Tá bom? Aí uma dessas você pega mil pontos e vai mil pontos com um lote. Não faz sentido nenhum isso, tá bom? A partir do momento que você entende o ponto de entrada, entende como levar uma operação, você entende aonde sair, cara, você vai entrar com o lote cheio sempre, tá bom? Você só reduz lote quando o mercado aumenta muito a volatilidade, tá? Aí, por exemplo, você está usando um stop de 100 pontos. Quando eu estava dando o circuit break, por exemplo, né? Que aumentou muito a volatilidade. Lá, você reduz a mão e aumenta o teu stop. Então, de utilizar, por exemplo, dois lotes com 100 pontos, você usa um lote com 200 pontos. Beleza? É só aí que você muda. Beleza? Meu problema foi se eu aprendi a operar rompimento e reversão. Como faço para reverter isso? Márcio, é complicado, tá? É complicado quando você está com isso na cabeça. Em geral, as pessoas quando aprendem o método... É praticamente o contrário do que você está fazendo, tá? Muita gente não consegue operar no começo, porque vai contra aquilo. Parece estranho, né? Nossa, cara, é totalmente estranho. Espera aí, mas se eu estou comprando... Não, era para vender ali. Então, muitas vezes, no começo, a tua cabeça não deixa, porque você está acostumado a fazer aquilo, entendeu? Mas com treinamento, observando, tá? Todo mundo que entra no método, o que eu falo? Cara, duas semanas só olhando. Esquece operar, esquece tudo. Você vai ficar duas semanas observando a técnica, como que ela funciona. Aí, a partir desse momento, você vai criando imagens na tua cabeça, vai acreditando naquele movimento, e aí você começa a operar, beleza? Pessoal que quer logo o Agile Tools meter bronca, mas o acompanhamento é importante. Se, digamos, tem uma boa cabeça, já é só aprender usando a dinâmica. Olha, tem gente que consegue pegar, assim, ó, tem gente que consegue pegar a técnica, duas semanas depois está voando. Tem gente que leva três meses. Depende muito da pessoa, depende muito da crença que a pessoa tinha, depende muito se ela já operava ou não, tá? Quanto menos experiência você tiver, melhor, tá? Porque você, assim, você está treinado a fazer as coisas erradas, né? Então, o cara que tem menos experiência, assim, tem muita gente que está começando a entrar no curso que operava opções binárias. Então, o cara já se ligou nisso. Se você está ouvindo agora e opera opções binárias, faz o seguinte, para, saca o teu dinheiro da corretora se você conseguir, tá? Porque opções binárias é fria, beleza? Então, esse cara aí que está entrando no mercado agora aqui, ele começa a se dar melhor. Por quê? Ele está conhecendo do zero, beleza? Então, assim, quanto menos experiência você tiver, melhor, tá? E acompanhamento tem sim, tá, cara? Assim, ó, como que funciona para vocês entenderem? Eu vou aprender a técnica, você ganha dinheiro. Depende, depende, tá? Depende se a tua cabeça, o teu mindset vai permitir isso ou não. Se você está preparado para isso, legal? Primeiro você vai conhecer uma técnica. Foi igual o Simeone, ele conheceu a técnica. Ele aprendeu o gerenciamento, mas o mindset dele ainda não deixava ele fazer isso. Então, ele teve que ir, foi lá mais uns seis meses, ajustando, ajustando devagarinho. É aí que ele começou a ganhar, beleza? A aula de quinta-feira é só para quem já opera ou quem já é iniciante pode participar. Olha, se você, cara, se você, assim, tem um leve conhecimento, sabe clicar, comprar, já pode participar, beleza? Se você não sabe nada, não entende nada, na link da minha bio lá tem uma aula gratuita. Está no YouTube o vídeo para iniciantes, beleza? Lá eu falo tudo. Se você não sabe nada, entra lá, pode ver essa aula, depois pode partir para a aula de quinta-feira que está de boa. Deixa eu ver aqui. Valeu, valeu, valeu. Totalmente diferente do seu método, é sim, Wilmer. Funciona para Forex, funciona para índice, tá? Hoje mesmo eu postei lá operando o Forex e o DAX, o índice alemão. Então, postei lá hoje, dá uma olhada nos stories, no feed. Quantos pontos se usa stop no dólar? Ó, isso é uma coisa legal, tá? Vou falar um negócio aqui, ó. Muitos que operam o dólar no tempo e o índice podem até surtar agora, tá? Se tiver alguém aí vai surtar. Mas em média, nas duas últimas semanas, nas duas últimas semanas estava dando para fazer aí de 25 a 30, 35 pontos por dia, tá? Só para você saber disso, tá? Em média, stop 5, 6 pontos, ok? Mas, Jean, é muito 5, 6 pontos. Não, não é. Sabe por que não é? Olha só. Quando você aprende as técnicas tradicionais que o pessoal ensina por aí, tape read, essas coisas, você busca meio ponto, um ponto, né? É ou não é? Alguns especialistas aí, que se dizem especialistas, o mercado está caindo, ele compra, cai mais um pouco, ele compra mais um pouco, aí cai mais um pouco, ele faz mais um médio, aí o mercado anda meio ponto, um ponto, ele sai, né? Nisso, você tem que colocar muito lote, tá? Colocando muito lote, o teu risco é muito grande. Beleza, gente? É muito grande quando você coloca muito lote. A partir do momento que você começa a pegar operações mais longas, você pode diminuir a quantidade de lote. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Se você operar com um lote, um lote, tá? Você consegue fazer aí de 200 a 300 reais por dia. Um lote, gente. Tem gente que não faz isso com 10 lotes. Beleza? Então, essa é a diferença. A sacada é você aumentar os pontos que você busca e diminuir o teu risco, diminuir o teu lote, entendeu? Complicados a aprender. É complicado, mas com a persistência consegue, tá? Foi complicado aprender errado e agora você tem que aprender o correto. Mas vai conseguir, beleza? Querendo, o que o ser humano quer, ele consegue, tá bom, gente? Se você colocar na mente assim, cara, eu vou fazer isso. Vai lá e faz. Entende? Eu coloquei isso na minha mente. O Simeone colocou isso na mente dele. Ele falou, vou fazer isso. Foi lá e fez. Deixa eu ver aqui. Comecei a estudar o método. Tem um aluno aí, o Marco. Comecei a estudar o método e até agora é diferente do que eu já vi. Isso aí. Não tem nada igual. Deixa eu ver aqui. Existe a possibilidade de desenvolver o indicador Profit e o Trid? Cara, eu até conversei com o pessoal do Trid lá. Talvez. Talvez daqui a um tempo pode ser assim, tá? O indicador funciona para a MetaTrader, né? Mas o que a gente faz? A gente usa o MetaTrader e opera na outra plataforma, tá? Deixa uma do lado da outra e acaba operando assim. Galera, faça backtest. Vai ajudar muito. No curso, o Jean ensina como fazer. Exatamente. O backtest é importantíssimo. Por quê? Porque num curto... O que é um backtest? Vamos lá entender o que é um backtest, gente? Você pega... Entende a técnica. De seis meses para trás, você pega lá. Seis meses para trás e começa a olhar a técnica do gráfico. Ó, deu certo, não deu. Deu certo, não deu. Você vai anotando. Vai anotando. Ó, pá, 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 pá. Ó, aqui entrei 150 pontos de stop. Aqui entrei 400 de ganho. Você vai anotando. Beleza? Vai chegar num momento que você vai falar assim, cara, essa técnica aqui, só olhando aqui, ó. 60% de acerto. Se você coloca na minha planilha lá, você vai ver uma reta subindo. Isso vai gerar na tua cabeça aqui uma confiança. Você fala assim, cara, eu fui lá, olhei e funciona. Pronto. E você vai começar a gravar a imagem na tua cabeça. E isso vai... É a repetição, tá? Muita gente acha que ficar fazendo replay de mercado ajuda. Ajuda você a pegar o time da entrada. Mas não ajuda você a analisar, porque você fica perdendo muito tempo ali. Entendeu? Então, vale muito mais a pena você pegar um gráfico parado, estudar ele. E depois, o time da entrada, aí sim, galera, vale a pena você... Aí sim, rodar um replay, tá? Para só clicar, para treinar o clique, tá? Mas o estudo, o estudo tem que ser feito num gráfico parado, tá? Deixa eu ver aqui. Não tenho experiência. Estou recuperando desde abril de 2020. Ó, Marcio. Mas é isso aí. Agora, pegando do começo, certinho, ali você... Vai mais rápido que muita gente que já tem mais experiência, entendeu? Valeu, valeu, Léo. Beleza. O valor é único para ter acompanhamento do aluno? É assim, eu tenho um método no K, tá? Como que faz para participar do método? Você tem que participar de uma aula. Na quinta-feira é uma aula, tá? De novo, o link está na bio da aula. Análise técnica disruptiva. Lá, eu mostro exatamente como que eu faço, o que vocês estão fazendo de errado, por que você não tem que operar quinto de reversão, por que você não tem que operar rompimento, tá? Depois dessa aula, é uma aula, você vai aprender, tá bom? Você vai aprender nessa aula. Aí, se você falar assim, Jean, curti, me identifiquei, aí sim você tem a oportunidade de entrar para o meu método, beleza? Seu método funciona no Nasdaq também? Cara, assim, funciona para qualquer coisa que tenha um gráfico que movimente, tá? Por exemplo, se o dólar agora, ele começa a ficar parado, que nem ele estava há alguns anos atrás, deixa eu ver, eu não lembro quando aqui, mas ele andava uns 16 pontos por dia, fica um pouquinho mais chato de operar, mas quanto mais volátil o gráfico, melhor, beleza? Então, funciona para qualquer coisa volátil, bem volátil. Funciona para ações também, mas quanto mais volátil, melhor, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais menino. É, é isso aí, o car.reni, exatamente. Jean, tem que ter banca alta para operar? Boa pergunta. Jean, tem que ter banca alta para operar? Olha só. Primeiro, sempre falo, você tem que aprender a operar, tá bom? Aprende a operar. Aprendeu? Segundo, você vai colocar R$500,00 na tua conta. Não precisa mais que isso. Você vai colocar R$500,00 lá, vai começar a operar com um lote, para o mini índice, tá? Para o dólar, você precisa de R$1.000,00. Mas para o mini índice, R$500,00 é suficiente. E aí, você vai começar a operar. E a própria planilha vai te dando gerenciamento. Olha, agora você pode passar para R$2,00. Agora você pode passar para R$3,00. Agora você pode passar para R$4,00. Não, agora, sendo dois topando, você tem que voltar para R$3,00. Tem que voltar para R$2,00. Entendeu? Então, muita gente vem para o mercado, pega R$10.000,00, coloca lá, começa a operar R$50,00 lotes. Na outra semana, perdeu tudo. Não precisa mais de R$500,00 para você operar. Beleza? Se você tem um dinheiro, cara, pega, faz o treinamento, aprende a fazer isso. Muita gente prefere gastar dinheiro no mercado, perder dinheiro, do que aprender. Mas R$500,00 você consegue operar, já. Tá bom? Ô, louco, não fala isso, não. Ó, RB Trader, o melhor método que eu já vi, estamos juntos. Ó, tem um monte de aluno aí, galera. Sou dependendo do ágil, vamos dar um jeito de tirar esse medo. É isso aí, cara. Ah, depois, assim, gente, como eu falei, são três coisas, né? Aprende o gerenciamento, aprende a técnica, e depois ainda fica o medo, a insegurança, a ansiedade, e é isso que você tem que trabalhar, tá? Não é fácil essa parte, não é fácil essa parte, mas esse é o caminho, tá? Não existe outro caminho, beleza? Não existe caminho fácil, tá bom? Queria ter conhecido o método 1K em fevereiro, mas não tinha jogado dinheiro fora. Faz parte também, faz parte. Eu também joguei muito dinheiro fora. Joguei muito dinheiro fora. Se os indicadores, então, é assim, o Agile Tools, ele é um indicador que eu criei, tá? Dentro dele, na verdade, a gente tem um conjunto de indicadores, tá bom? Então, lá eu tenho a ViewApp, que eu desenvolvi, lá tem o Kendall V, que é um outro sistema que ninguém conhece, é inédito no Brasil, não existe lugar nenhum, você nunca vai, pode procurar na internet, não tem, eu que desenvolvi, tá? A gente tem o outro indicador que as milhares e milhares correspondentes, e tem o Markets, que é um outro indicador que eu utilizei. Então, com a técnica, com a leitura, tá? Que eu ensino, o verdadeiro Price Action, beleza? Aí, usando esses pontos, você consegue, você consegue ter um operacional bacana, beleza? Também tinha essa dúvida, o valor da banca, muito esclarecedor, é isso, galera, não precisa mais R$500, tá? Comprei o curso, estou gostando muito, recomendado aí, Pedro, tamo junto, Pedro. Geão, eu comecei há pouco tempo com binárias, porque eu não conhecia antes. Cara, larga isso aí, começa certinho agora, tá bom? Galera, é assim, tá todo mundo no mesmo barco, tá bom? Todo mundo já perdeu um monte de dinheiro, infelizmente, infelizmente, essa é a realidade, tá? Tem muito pouco conteúdo que presta na internet, tá bom? E assim, a única coisa que tem lá é para vender para você, beleza? Geão, você diria iniciar o, peraí, você diria para iniciar o melhor é operar somente um ativo, ou você acha que dá para operar minhas e dólares juntos? Então, eu, eu ainda tenho dificuldade de operar os dois juntos, tá? Porque é muito viés. Eu tinha, olha só como é que é as coisas. Há muitos anos atrás, né? Eu aprendi que quando um sobe, o outro cai. Isso ficou na minha cabeça, tá, João? Ficou na minha cabeça isso aí. E, e o que acontece? Hoje, quando eu estou operando, eu tenho os dois gráficos, tá? Eu tenho os dois gráficos. E quando eu vejo que um está se apresentando melhor para mim, eu começo a operar ele. Eu começo a operar ele. E consigo. E sigo operando ele. Tá? Dando uma entrada boa, eu sigo. Não tem porquê. Se eu já estou ganhando dinheiro num, porquê que eu preciso ganhar dinheiro no outro? Em geral, em geral, quando dá compra num, dá venda no outro. Então, você não precisa fazer se arriscar em dobro. Beleza? Você pode ter os dois gráficos como duas opções para você estar operando. Se der entrada no um, você entra. Se der entrada no outro, você faz também. Tá? Jorge, sim, a planilha eu disponibilizo para quem faz o curso, sim. Planilha e o indicador, tá? para quem faz o curso, beleza? Beleza, galera? Acabou as perguntas? Alguém tem mais perguntas aí? Deixa eu ver que travou aqui para mim. Betel, eu comprei o curso e estou apenas na metade. Já me ajudou muito. mais que muitos vídeos que vi pela internet e não me arrependo, ó. Isso aí. Mas importante, galera, eu sempre falo para quem entra no curso, cara, o curso não vai resolver a sua vida. O curso vai te dar uma direção. O que vai resolver a sua vida é você pegar o curso, ver cada vídeo 10, 20 vezes. Tem um aluno lá que ele falou exatamente assim, ele deixou um comentário lá e falou assim, cara, cada vez que eu vejo esse vídeo aqui, eu aprendo uma coisa nova. então você tem que ver, rever, analisar. Muitos de vocês, muitos, entra no curso, compra o curso, vê ele a noite inteira e no outro dia começa a operar. Não funciona. Não funciona, tá? Tem que estudar, tem que observar depois, tá? Então eu sempre recomendo, cara, vai com calma. Isso aqui é para a vida toda. Não é para você ganhar dinheiro semana que vem. Médio e longo prazo, tá bom? Médio e longo prazo. Taxa de acerto, cara, depende muito, tá? Se você pegar, por exemplo, a técnica da VWAP e fizer um backtest, seis meses ali, fizer um backtest, você vai ter em torno de 60% a 62% de acerto. Com stop de 150 pontos e com ganho de 300, 320, tá? Se você colocar isso na minha planilha, você vai ver que é uma reta assim, beleza? Muita gente confunde isso, tá? Muita gente confunde achando que taxa de acerto é que vale, tá? Não é isso. Taxa de acerto não vale nada se você não relacionar ela com stop e com ganho, beleza? Muito boa live, Gio, parabéns. Valeu, Pedro. Seu curso leva quanto tempo? Olha só. Eu dou detalhes na aula, tá? Mas assim, você tem toda a parte gravada. não sei quantas aulas são lá, a parte da técnica, não me lembro lá. Mas 20 aulas, 30 aulas eu acho, não lembro. Depois você tem, se eu não me engano, são 15 horas, né? 15 horas de mentoria que foram feitas, que eu fiz e gravei. Então são mais 15 horas que você tem. E toda quarta-feira eu faço para os alunos uma aula e tira dúvidas com o Mercado ao Vivo, beleza? Então tem o acompanhamento. Além do suporte, tá? Tem suporte, Telegram, enfim, você não está solto lá não, tá? E aí, obviamente, né? Você tem pelo menos dois anos aí para assistir o curso, tá bom? Quanto vale o curso? Quanto você acha que vale um curso desse? Eu que te pergunto. Hein, Leandro? Um curso que vai mudar a sua vida. Quanto você pagaria para um curso desse, hein? Um curso que vai mudar a sua vida, se você quiser. Quanto você acha que vale? Uma análise do pregão de... Ah, cara, não tem, não estou nem com o gráfico aqui, não tem nem como mostrar. O seu curso já é um curso treinamento na prática. Então, como eu falei, você tem toda a parte, toda a parte técnica, né, que eu explico, a parte técnica. Depois tem toda uma sessão de mentoria que eu fiz, então tem muita dúvida, tem muita questão de mindset que eu tiro lá, beleza? O jeito que você tem que focar no mercado, né? E aí, depois, tem a parte prática, tá? Entendeu? Muitas aulas, muito conteúdo, é isso aí, Simeone. É, exatamente isso, né? mais barato que qualquer um imagina. Beleza, galera? Ó, quem quer participar da aula de quinta-feira, tá? Link, quem não sabe nada, vai na minha bio lá, tem todos os links lá, beleza? Qualquer coisa, chama o suporte, tem um suporte lá, o Maurício conversa com vocês lá, tira todas as dúvidas, beleza, galera? Tranquilo? Bom, vou encerrar aqui, é a nove horas já, tá bom? Uma hora de live. É, exatamente, Betel, isso aí, não é um gasto, né? É um investimento que você faz, né? Isso aí. A aula vai ser quinta-feira, às nove e meia da manhã, tá? Eu mostro lá com o pregó ao vivo, tá bom? Beleza, galera? Show de bola, galera, muito obrigado por todos participarem aqui, até a próxima, galera. Valeu, hein? Obrigado a todos. e aí,